A parte mais difícil nordestina é porque nós temos que deixar a família todinha em casa, cair nesse mundão em busca de emprego. Mas lá no Nordeste, fala lá que aqui no Sul é muito bom, mas já estou aqui há mais de dois meses e não consegui emprego nenhum. Mas vou desistir não. Minha família está lá no Nordeste me esperando. E se eu parar por aqui, aí vai ser à toa minha vinda aqui para o Sul. Eu vou continuar e só vou parar quando o emprego eu encontrar. Sou nordestino. Nordestino não existe fácil, não. Mesmo passando por luta, dificuldade, mas estou de pé. E vou conseguir um emprego para mim. Fé em Deus. Eu estou com vontade na cidade, amiga. Nossa, eu queria tanto também. Estou com a garganta feita, queria tomar algo. Tereré. Eu amo tereré. Eu também. Olha só, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar lá na fazenda do seu pai, a gente deixa as coisas e vai para a cidade. Tá fácil. Nossa, amiga, quem é aqui? Parece um Nordestino. Olha a roupa dele. Eu só tive vontade de falar com ele. Vamos falar com ele? Vamos zambar da cara dele. Vamos. Ei, moço. Ei, moço. Como é que você está, moço? Você é de onde? Eu sou do Nordeste. Deu para perceber, né, amiga? Qual é o jeito dele, a roupa dele? Eu não entendi, não. Moço, é verdade que lá no Nordeste vocês falam errado? É verdade que vocês só comem? É verdade que vocês não sabem escrever? Moço, fala liquidificador. Vai. Fala aí. Ei, moço. Fala aí. Vai, fala. Vocês não gostam do Nordestino, não? Moço, é verdade que vocês um ano vai passar o ano todo e mais rasgada? Ué, por onde ele vai? Olha. Olha, amiga. Amiga, como você se atreve? Deixa. Você vai deixar a sua mão contaminada, ó. Limpa, limpa, limpa. É mesmo. Moças, vocês conhecem o dono daqui, dessa fazenda? É meu pai. Olha, será que ele ia achar ruim se eu pegar um pouco d'água? Eu acho que ele não vai fazer nem tanta questão. Então eu posso pegar lá, né? Pode. Mas pra que, moço? Você quer água do rio? A minha acabou. Eu vou andar a uma distância muito boa ainda. Pera, você vai beber. É? Tá? Suja, moço. Vai. Não tem problema, não. Ele brigar não mesmo, né, moço? Não. Não vai fazer nem questão ele. Pegar um pouco de água. Mas, moço, calma. Pera aí. Pera aí. Moço, o que é ser nordestino de verdade? Me responde. Você é nordestino, né, moças? Você é nordestino, né, moças? Se é nordestino, na verdade, é ser um guerreiro. Porque nós, nordestino, moço, nós acordamos às 5 horas da manhã. Todos os dias. Em busca de algo novo. Alguns que têm um emprego, acordam pra trabalhar. Mas não é um trabalho como o de vocês, não, moço. Aqui no sul, não. Nós trabalhar é diferente. É limpando mato, cortando cana. E tem nordestino, moço, é guerreiro. Que acorda às 5 horas da manhã. Pra viajar por esse mundão. Aí deixa pai, deixa mãe, deixa sua família. Lá no nordeste. E vem em busca de melhores aqui no sul. E quando a gente chega aqui no sul, moça. Não é tão bom como eu pensava, não, viu? Porque aqui no sul a gente é xingado. Maltratado. Zombado. Como vocês me zombaram. Mas mesmo assim, nós desistimos, não. Nós continuamos a nossa caminhada, moça. Sabe por quê? Porque lá no nordeste, a gente deixou uma família. Uma família, moça. Olha, hoje eu sou analfabeto. Sabe por quê? Porque quando eu tinha ainda 10 anos, meu pai se foi. Eu tive que cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. Tudinho. Aí eu deixei de ir pra escola. Pra ajudar eles. Eu ia passar fome. E o tempo passou, moça. E eu cresci. Ajudei bem muito lá. Deixei um monte de comida lá. Trabalhei feito. Suei, moça. E vim aqui pro sul. Em busca de melhora. Mas só que o meu coração tá desse tamanhinho, ó. Com a vontade de voltar. Dar um abraço na minha véia. Que deixei lá no nordeste. Mas não posso agora, não. Por quê? Porque aí eu tô no sul. Vou arrumar emprego. Isso eu posso voltar pro lá pro nordeste. Se eu tiver uma condiçãozinha melhor. Aí quando eu arrumar emprego aqui que trabalhar bem muito. Eu volto pro meu nordeste. Matar a minha saudade. Afinal de contas. Nós nordestinos. Nós carregamos um pedacinho assim. Dentro do coração do nordeste. Pra onde nós passamos. Nós falamos errado mesmo. Nós falamos bem errado, moça. Mas nós nordestinos não entendemos o outro. Agora se vocês derem licença. Eu vou pegar só um pouquinho d'água. E caminhar. Viu? Moça. O pé de onde? Eu sou do nordeste. Deu pra perceber, né amiga? Qual é o jeito dele arrumar dele? Eu não entendi não. Moça. É verdade que lá no nordeste vocês falam errado? É verdade que vocês passam fome? É verdade que vocês não sabem escrever? É verdade que vocês passam fome. Moça, fala liquidificador. Vai. Fala aí. Não, mas fica pra você. Moça. Muito obrigado pelo dinheiro. Mas posso te pedir algo melhor do que o dinheiro? Pode. Pega esse dinheiro. Viu? Junta um pouquinho lá dentro de amor. E quando passar um nordestino aqui pelos vocês. Aí vocês abraçam. Dá um pouquinho d'água. Zumbar não deles não. Porque nós no nordestino, nós é forte por fora. O nosso coração é bem mole, sabe? É bem mole. E não deixa a gente abalado. Muitas pessoas. Aí tu pega esse dinheiro aí. Junta com um pouquinho de amor. Vocês duas. E compra de compaixão, amor, tudo mistura. E quando passar um nordestino, você ajuda ele, ajuda ela. Tá bom, moça. Mas a gente pede desculpa. Por favor, aceita o dinheiro. É, obrigado, moça. Vai, moça. Não, só a água tá bom. Só a água tá bom. Pra você lanchar e você comer alguma coisa. Eu peço um desculpa. Não, você não é culpa não. A vida é assim mesmo. Amiga, eu tive uma ideia. Por que a gente não fala com o seu pai? Pra arrumar emprego pra ele. Verdade, né, amiga? É? Vamos lá? Um emprego, sim. É mesmo? É bem rapidinho ali. Vai lá na casa dele. É bem ali perto. Vamos, nosso carro ali? Tá parado ali, ó. É mesmo? Um emprego, moça. Vamos atrás. Entra aí, moço. É isso aí, minha galera. Pessoal, tô aqui defendendo os nordestinos que tá espalhado nesse mudão. Meu irmão, se você é nordestino aí, ó, e tá vendo esse vídeo aí, parabéns pra você. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, porque você saiu aqui do nosso nordeste, defendendo o nordeste aí onde você está, no sul, enfim, onde você estiver. Então, pessoal, você que é nordestino, parabéns. Vocês são guerreiros, vocês merecem tudo de bom. Continue trabalhando, continue dando seu melhor, porque um dia nós, nordestinos, vamos ter um valor especial pra todo mundo. Então, pessoal, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.